Você viu mais um acidente acontecendo num período muito curto de tempo, inclusive por conta disso. Agora a Polícia Rodoviária Federal está intensificando as fiscalizações nas estradas e nas rodovias federais, justamente por conta desse crescimento no número de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a terceira fase da Operação Velocidade Máxima nas rodovias do Estado, com o objetivo de coibir o número de acidentes nas rodovias. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jordan Aguiar, tem mais informações. O Piauí, especificamente o trecho da BR-316, entre os quilômetros 0 e 10, do balão da Miguel Rosa até o balão do Porto Alegre, ficou entre os 20 trechos com o maior número de acidentes graves decorrentes de excesso de velocidade. Então nós estamos com essa operação que está dentro do programa Rodovida, que busca inibir infrações de trânsito decorrentes do excesso de velocidade. Nós temos intensificado a fiscalização nesse período. O carnaval é um período onde as rodovias têm um fluxo muito maior e, por conta disso, as pessoas tentando chegar mais rápido, tentando adiantar a viagem, fazem ultrapassagens, excedem o limite de velocidade, termina cometendo alguma infração de trânsito, por conta da pressa, por conta da vontade de chegar mais rápido, de evitar o trânsito, e aí termina colocando não só a sua vida em risco, como a vida dos demais também. Aos motociclistas, que infelizmente são as principais vítimas aqui no Piauí, dos acidentes mais graves, geralmente com óbito, evitar andar de motocicleta sem capacete, evitar beber e dirigir, essas são algumas das orientações que são os principais motivos de acidentes de trânsito. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.